É verdade que se uma criança perdeu contato com uma língua que ela já aprendeu, mais tarde fica mais fácil para ela reaprender, ela esquece totalmente esse idioma ou ele fica lá armazenado? Pois eu ouvia isso e também tinha essa dúvida, mas nós vivemos isso na prática e eu vou te contar a nossa experiência. Para quem quer saber logo a resposta, o spoiler, é sim! Mas eu vou te contar direito essa história, eu remexi uns vídeos antigos, então eu te convido para ficar confortável aí, pausa o vídeo, busca uma pipoca, senta confortável, que lá vai a história! Bem, falar outros idiomas e conhecer outras culturas sempre foi algo que o meu marido e eu valorizamos, sempre foi algo que nós quisemos ter e oferecer para nossos filhos. E quando a nossa filha estava com dois anos e meio, surgiu uma oportunidade de nós irmos morar no México. Cada criança é única no seu desenvolvimento, algumas crianças nessa idade ainda não falam muito ou não falam muito bem, isso é normal, cada criança tem seu tempo. Mas a Bela foi uma criança tagarela e que falou-se, a terceira palavra que ela falou foi arara, com essa pronúncia certinha. Então com dois anos e meio ela já estava falando bem, já estava com o português bem encaminhado. A CIDADE NO BRASIL Música Medo que ela não aprendesse idioma nunca passou pelas nossas cabeças. Talvez por virmos de famílias bilingües e de uma cidade onde era comum ouvir o dialeto vêneto pelas ruas. Quando eu era criança meus avós falavam italiano entre eles, meus pais quando não queriam que a gente entendesse também falavam italiano entre eles. E tinha uma moça que trabalhava lá em casa que falava polonesco a irmã dela quando ela não queria que eu entendesse. Polonesco eu nunca aprendi. Algumas famílias por lá ainda falam alemão, então era muito comum na minha cidade as pessoas falarem outras línguas. E mesmo se falar uma palavra em espanhol, a gente tinha certeza que a gente ia aprender e que dirá nossa filha, então criança né, muito mais fácil aprender. Então esse medo nós não tínhamos. Porque as vezes eu vejo pais e mães com essa preocupação, ai eu to me mudando de país, será que a criança vai aprender a língua? Será que ela vai ter dificuldade? Talvez apanhe um pouco dependendo da idade no início, mas depois ela vai tirar de letra. E uma coisa que eu observei nesses meus anos de vida é que quando uma criança tem contato com duas línguas e ela ainda não fala. Por exemplo aqui tem pais falando português com a criança e fora se fala inglês. Ou então um pai fala uma língua, a mãe fala outra com a criança. As vezes ela demora mais para começar a falar. Eu não sou profissional da área, mas isso é uma coisa que eu percebi que as vezes os pais e as mães ficam aflitos com isso. Mas a criança está aprendendo duas línguas ao mesmo tempo, então na hora que ela começar a falar ela vai deslanchar com duas línguas ao mesmo tempo. Ela só está tendo o trabalho dobrado para aprender a falar, é só dar um tempinho para ela. Bem, mas voltando a Bela, foi lá que ela começou a ir para a escolinha, foi lá que ela foi a primeira vez e ela estava super empolgada. Eu vou no uniforme. É, que cor é o teu uniforme? É vermelho. É, e tem o que? Tem calça ou tem saia? Tem calça. Será? Tem calça. Tem saia? Tem saia! E tem o sapatinho, tu viu que sapatinho, que cor era o sapatinho das meninas? Da Bela e a vermelha. Voltou da aula cansada e já não era muito fã de câmera já naquela época. Conta o que as menininhas se diziam. O que elas se perguntavam que tu contou para a mamãe primeiro? Não. Mas já no primeiro dia ela aprendeu algumas palavrinhas e algumas expressões. O que as menininhas te diziam? O que as meninas te diziam? O que as meninas te diziam? E dia após dia ela ia aprendendo mais, pegando a pronúncia, sabendo como responder. Conta então o nome dos teus coleguinhos. Maria, David, Amanda, Mariana, Mariana Ramire, Isabela, Diego, Cúlia, o que mais? O que mais? O Agu. Sim. Como é que é o nome dele? Agu. Agu. Que mais? Lupita. Meu nome é Lupita? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 17, 8, 9, 10. E como que tu faz quando tu faz xixi na fralda tu diz o que? Dormi. E daí o que a miss faz? Eu não sei. Agui. Hã? Agui. O que que é agui? Agui é... É como... Mariana... ... ... ... Dormi. Ela começou a me ensinar palavras com aquele tamanhinho. Um belo dia ela chegou e disse que brincou de maroma. Eu... O que que é maroma? Não fazia a menor ideia. Podia ser qualquer coisa. É maroma. O que que é? O que que tu tá fazendo? Maroma. Maroma? Então faz maroma. Maroma. Maroma? Sim. Maroma. Parabéns. Ela chegava em casa e me contava tudo. De quebra eu ia tendo que aprender também. Ia pegando meu dicionário português e espanhol. Por que naquela época o google não ajudava. E assim eu ia entendendo que se passava na escola com a minha filha também. E conta o que que a prof não quis te dar hoje. O que que a prof não te deu hoje? Galeta. Galeta? Por que que ela não te deu? Ela não me deu. E ela deu pras outras crianças? Não. Não? Pra ninguém? Teve um belo dia que ela chegou com uma mancha roxa no rosto. Aí eu tive que aprender espanhol na marra pra ir lá conversar. Aprendi as palavras no dicionário e lá fui eu falar. Era uma criancinha que tava mordendo ela. Mas era só pegar a câmera pra tentar registrar que, de repente, ela ficava muito ocupada pra falar. Ela aprendia muitas musiquinhas e chegava em casa cantando. Chegou um ponto que pra ela brincar era sempre em espanhol. Com dois meses de escolinha, teve uma avaliação e a diretora me chamou lá e me disse que ela falava melhor espanhol do que a maioria dos coleguinhas dela. Jogaremos em espanhol Mientras que o lobo não está aqui Porque o lobo aparece Todo como o lobo está ali Sí E por mais que a língua materna dela fosse praticada diariamente, a língua do meio em que ela vivia começou a ser a principal. Não tem muito como fugir disso, especialmente se tratando de uma criança pequena. A língua do ambiente em que ela vive é a que vai tomar conta e vai predominar. Nesse ponto, não só as palavras novas que ela aprendia eram em espanhol, como as palavras menos usadas em português, ela acabava substituindo pelo espanhol. E ela separava perfeitamente o espanhol e o português na cabeça dela. Era muito interessante de ver isso, ver ela conversando com alguém, um brasileiro e com um mexicano, né? Ela conversava comigo em português, virava e conversava com um mexicano em espanhol, virava e conversava comigo em português. E não adiantava eu tentar falar em espanhol com ela, que ela me respondia em português. E não adiantava um mexicano tentar falar português com ela, que ela respondia espanhol. Eu não sei se ela identificava o sotaque ou o quê. Ela respondia na língua da pessoa. Quando ela estava com 4 anos, já uns 10% do português dela já tinha sido substituído pelo espanhol. Por mais que a gente tentasse manter e por mais que só se conversasse português em casa. O sotaque dela já estava cantando, caminhando. Já tinha algumas coisas que ela já não conseguia mais falar ou não falava tão bem. Ela falava o ó e o é mais fechados, o e, o a mais aberto, sempre a e não an. Quando nós voltamos para o Brasil, levou uns 2 meses para ela voltar com o sotaque do português e reaprender algumas palavras que ela tinha esquecido. Um exemplo, cores. As cores mais usadas ela até lembrava em português, mas... Cinza para ela era gris. Aí ela saía com essas palavras na escolinha, a professora também não entendia, às vezes tinha que corrigir ela. Na nossa volta nós não queríamos de jeito nenhum que ela perdesse o espanhol. Mas naquela época não existia aula de espanhol, ainda mais para uma criança dessa idade, lá no interior do Rio Grande do Sul. Era difícil. Nós descobrimos uma venezuelana que morava na cidade e que era professora. Nós até tentamos fazer uma aula de conversação, mas infelizmente não funcionou. Uma aula, assim, de conversação para uma criancinha desse tamanho não funcionou muito bem naquela época. Infelizmente nós tivemos que abandonar. Ela ficava muito cansada, não foi para frente. Infelizmente o espanhol acabou ficando de lado e se perdendo. Ou será que não? Toda vez que a gente se lamentava por causa disso, alguém falava Não, mas eu já ouvi falar que se a criança aprendeu quando ela é pequena, depois ela vai recuperar, é como andar de bicicleta, ela vai conseguir recuperar mais fácil. Será? Será que era verdade isso? Até que com 15 anos ela começou a ter espanhol na escola. Mesmo sem ter tido contato com o idioma todos esses anos, ela intuitivamente sabia alguma coisa porque isso chamou a atenção da professora. Pois é, então no primeiro dia de aula de espanhol que a gente teve, a primeira vez que a gente realmente falou, a professora me chamou depois da aula e me perguntou se eu já tinha tido contato com o espanhol. Eu respondi para ela que sim, que eu morei um tempo no México quando eu era menor e ela falou que ela percebeu, não sei direito exatamente o que foi, mas ela disse que chamou a atenção dela. Pois é, nem ela sabia que ela tinha esse conhecimento guardadinho lá no cérebro e que só precisava ser desbloqueado. Legal, né? E agora que vivo em Orlando, tenho demasiadas oportunidades para praticar espanhol, porque a maioria dos meus amigos são de Venezuela ou de Colombia, então todo dia pratico com eles. E também tive a oportunidade de ter classes de espanhol com uma pessoa de Puerto Rico, então foi mais fácil para mim para poder aprender a língua outra vez. Eu acho que agora que tenho mais contato com a língua, é mais fácil para mim para recuperar o que perdi esses anos. Tem alguma história assim? Me conta nos comentários, aproveita e se inscreve no canal e lembra de deixar o like se gostou do vídeo. Ah, tem cenas bônus agora, fica aí. Conversar, não sei, existe conversar em espanhol? Os mexicanos falam platicar. Eu acho que sim. É? Deixa eu ver. Conversación. A gente sempre tinha aula de conversación. Sim, deixa eu ver. Eu não falo conversar, eu falo platicar. A gente falava. Mas deixa eu ver. Sim, dicionário de México conversar. A gente tinha aula de conversación, mas agora você me deixou em dúvida, agora não sei se tem ou não. Aqui, ó. Queres conversar em inglês muito? Ah, tá, tá, tá. É. Então, a gente tem. É, do México, eles falam platicar. Ok, ok. É questão de costume, eu acho. Vou ter pegado o supetão. Como é que tu fala conversar em espanhol? Hablar. Não, eu, conversar, não falar. Tu quer dizer... Parece que é te acolava, não é? Geleto vêneto. Não, tu diz assim, eu quero conversar contigo. Ou vamos conversar. Ou vamos ter um tempo pra conversar. Platicar. Platicar. É, tem regionalismos. Tem palavras que se usam num país, que não se usa muito no outro. É como o português de Portugal e o português do Brasil, né? O meu espanhol do meu marido é mais mexicano mesmo, porque foi só lá que nós tivemos contato, então é mais mexicano e ela tem essa mistura. E o português do Brasil mesmo influencia os vizinhos, o espanhol. Vocês sabiam disso? Porque foi aqui que tu recuperou o espanhol? Foi quando que tu considera que tu fez? Sim, quando eu tava lá no Brasil eu não falava muito. Ah, tá. Eu nem tinha... Eu não conseguia falar tão bem, assim, porque eu não tinha oportunidade. Mas aí aqui com os meus amigos eu aprendi com eles. Pois é, alguém dos amigos dela falou que ela tinha uma pronúncia venezuelana, com uma entonação mexicana, mas na verdade eu não acho que a entonação dela seja mexicana, eu acho que é uma mistura mesmo. Ela, eu acho que tem entonação mexicana, às vezes tem venezuelana, e um pouquinho é do nosso sotaque do sul do Brasil, que é do italiano mesmo, então é uma mistura, é, badanada. Mas eu acho uma gracinha ela falando, só que ela não fala. Imagina como foi difícil fazer ela falar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus